inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Isabela Santoni foi acompanhada do namorado, o surfista Caiovas, ao último dia de Lollapalooza neste domingo, 25, em São Paulo. A atriz falou sobre a escolha do louque para o festival. Eu queria andar confortável, mas não perder a pegada esportista, feminina e sensual, declarou ela. Santoni falou qual era sua maior expectativa para o Lola deste ano, mas que acabou não acontecendo. Eu queria ver o Khalid, mas deu tempo. Agora quero ver THE Killers, afirmou. Veja famosos no terceiro dia do Lollapalooza mais 7 mais 5 imagem, Manuela Scarpa Brasil News Lucas Dieger curte show do cantor Khalid no meio do público do Lollapalooza. Imagem, Felipe Panfili divulgação sorridente. Rodrigo Simas vai ao último dia do festival Lollapalooza, em São Paulo. Imagem, Felipe Panfili divulgação. Fabiana Carla também participa do último dia do Lollapalooza. Imagem, Tiago Deurenha gênios usando um louque discreto. Cleo Pires chegou sozinha ao último dia do festival de música Lollapalooza, que acontece em São Paulo. Imagem, Tiago Deurenha gênios usando um louque discreto, Cleo Pires chegou sozinha ao último dia do festival de música Lollapalooza, que acontece em São Paulo.